Como é que vai fazer, né? Não, não disse não. Às vezes o marido não deixa não, né? A menina que ia andar com a coranga, que era uma amadora do primeiro ano, o marido não deixa não. Nem fez, nem. Então, como o número deles dois, ele tá só o que faz. Como é que vai dar? E aí Tchau, tchau.